Foi um tempo de muita riqueza, entende? Esse é o educador mais famoso do Brasil e um dos mais reconhecidos no mundo. Rodou muitos países aplicando seus conhecimentos em alfabetização de massa e que, assim como a admiração, acumula ataques virulentos ainda hoje aqui no Brasil, seu país natal. Eu comecei a perceber uma coisa que eu hoje digo, teoricamente, é que ninguém aprende sem primeiro apreender o objeto que aprende. Paulo Freire, patrono da educação brasileira. E o tempo a que ele se refere de muita riqueza são os três anos que antecedem o golpe de 1964. A riqueza era de ideias e movimentos pela alfabetização no Brasil, porque na educação mesmo a situação era de penúria. A classe trabalhadora, o máximo que ela podia ter até aquele final dos anos 50, início dos 60, era o primário com muito sacrifício. Lia Faria viveu nessa época. Hoje é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi estudante antes do golpe, deu aula no equivalente ao ensino médio durante a ditadura e trabalhou com Darcy Ribeiro por 14 anos. Darcy, Lia, Paulo, educadores que se misturam aos mais de 40% de analfabetos brasileiros de 1960 na história de mais um futuro interrompido do Brasil, o da educação. Oi, eu sou Sumaya Vilela e este é o quinto episódio de Perdas e Danos, podcast que investiga o país que estava sendo construído antes de ser atropelado pelo golpe de 64 e os 21 anos de ditadura militar que vieram depois. E eu sou Eliane Gonçalves. Se você é novo por aqui, sugerimos que ouça os outros episódios depois que terminar este. Nós estamos percorrendo as reformas de base do governo João Goulart, um pacote de medidas que pretendiam mudar problemas estruturais do Brasil. E o da educação era um dos mais básicos. Havia uma luta para garantir cidadania aos mais de 27 milhões de brasileiros que não sabiam ler ou escrever e que, por isso, não podiam votar. Uma guerra em que era preciso construir trincheiras, as escolas, para abrigar 6 milhões de crianças e 12 milhões de adolescentes. E que queria derrubar os obstáculos que deixavam 99% da população bem longe das universidades e a produção científica embaixo de escombros. Batalhas travadas para ensinar a aprender a ler muito mais do que as palavras. Golpe de 64 Perdas e danos Primeira temporada Futuro Interrompido O povo quer que se amplie a democracia, que a todos seja facilitado participar da vida política do país através do voto, podendo votar e podendo ser votado. Estamos de volta ao discurso do presidente João Goulart no Comício da Central do Brasil, de 13 de março de 1964. Votar e ser votado. Os analfabetos não podiam interferir na vida política do país. Mudar essa regra era uma entre as propostas das reformas de base. Refiro uma reforma eleitoral, a reforma ampla, que permita a todos os brasileiros, maior de 18 anos, também ajudarem a decidir do seu destino. O direito ao voto não vinha sozinho. Era preciso acessar a cidadania não só escolhendo governantes. O analfabetismo não era só um obstáculo ao voto, mas a própria dignidade dos brasileiros. Dois dias depois desse discurso, foi enviado ao Congresso Nacional a mensagem presidencial destrinchando as reformas de base e outras propostas do governo para a educação. Já vamos começar com um debate super atual. O projeto estabelecia um investimento mínimo na educação, que seria o equivalente a 12% do PIB, pelo governo federal, e de 20% do orçamento de estados e municípios. Olha, foi uma luta enorme para o Plano Nacional de Educação, que vai até esse ano colocar como meta 10% do PIB. E olha, não estamos nem perto disso. Para contar algumas das propostas do governo que estavam nessa mensagem presidencial, tivemos a ajuda de pessoas com quem a gente cruza no cotidiano. Juntamos o povo de hoje com a política de ontem nesse exercício. E o pessoal topou fazer a leitura. Tornar o ensino primário obrigatório e universal. Ensino primário de 4 anos para toda a população e idade escolar. Incremento de mais de 2 milhões de vagas na rede escola primária. Suplementação dos salários de 120 mil professores. Instalação em todos os municípios brasileiros, de escolas de ensino de grau médio. Educação sistemática para os 12 milhões de adolescentes brasileiros. A ampla mobilização para alfabetizar mais de 5 milhões de brasileiros. Reformulação dos currículos universitários. A aplicação de matrícula no primeiro ano do curso de nível superior. Essas gravações que você acabou de ouvir só foram possíveis porque todas essas pessoas tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas. Aprenderam a ler. Algumas com mais dificuldade. Outras com maior fluência. Mas aprenderam. Naquela época, a taxa de analfabetismo era de 46%. Só existia público de graça o primeiro segmento de ensino fundamental, que se chama primário. 41% da população só ia até o que chamamos hoje de primeira fase do fundamental. Juntando com os analfabetos, temos aí quase 9 em cada 10 brasileiros. Lia Faria volta aqui para desenhar o quadro da época com a ajuda de suas próprias memórias da escola. Eu fiz de curso de primário numa escola pública, em que eu me lembro que na escola inteira só tinha uma aluna negra que era muito minha amiga, a Zélia, que era filha de um porteiro aqui perto. Depois, quando você acabava o antigo admissão, que era o quinto ano, não existiam ginásios públicos. Não existia nenhum ginásio público no Brasil inteiro. E para as etapas seguintes, o funil era ainda mais impressionante. Escolas de ensino médio públicas com autorização formal para funcionar eram 2.300, particulares 4.200. A grande maioria delas de cursos profissionalizantes, como agricultura, artes domésticas, polícia civil, curso normal para formar professores do ensino fundamental. A professora Lia conta como ela conseguiu fazer o ginásio, o nome que era dado aos que hoje são os anos finais, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Porque o que vocês tinham de ginásio? Os institutos de educação, algumas escolas técnicas e os colégios de aplicação. Tudo pouquíssimo, disputadíssimo e com concurso público. Aí eu tentei o concurso, fui reprovada em matemática, não consegui entrar. Fui estudar em uma escola particular privada, colégio americano. A família da Lia podia pagar. Uma minoria. E coloca mais um obstáculo aí. Agora é interessante contar nesse momento que a Zélia, minha colega, também fez um concurso para o Instituto de Ação. Zélia, a amiga negra, filha do porteiro. Passou brilhantemente, com notas muito melhores que as minhas, só que no final de passar por um exame médico. Quando chegou no exame médico, eles rapidamente deram um jeitinho de reprovar a Zélia. Porque eles não queriam que no Instituto de Ação do Rio de Janeiro, que era assim uma esfinge, né, tivessem negros. Então eles reprovam a Zélia. Essa era a educação do Brasil. A mensagem presidencial que você ouviu nas vozes dos nossos convidados agora há pouco foi escrita por Darcy Ribeiro, que era o ministro-chefe da Casa Civil. Mas apesar de Darcy hoje ser reconhecido como um grande conhecedor da sociedade brasileira, as propostas que o governo prometia implementar não saíram simplesmente da cachola. Se lembra da frase de Paulo Freire que abre esse episódio? Foi um tempo de muita riqueza, entende? Pois bem, pipocavam pelo país projetos que tentavam ampliar o acesso à educação. E um deles ganhou especial atenção do presidente da República. Assim como uma parede é feita de tijolos um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra BEBE. É só juntar os tijolos. Belota. Belota é um enfeite do arreio do cavalo. Belota. Esse enfeite, que só algumas comunidades poderiam saber o que é, como o professor José Eustáquio Romão, um dos fundadores do Instituto Paulo Freire, detalhou aí, foi o ponto de partida para um projeto de alfabetização de adultos que conseguiu uma proeza. O áudio que a gente tocou antes é de um documentário que registrou essa experiência. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O município, a quase 200 quilômetros de Natal, no interior do Rio Grande do Norte, tinha 9.500 habitantes, 75% deles vivendo em área rural e mais ou menos a mesma proporção de analfabetos. Foi este o lugar escolhido para aplicar o sistema de ensino que vinha sendo desenvolvido e que tinha Paulo Freire à frente. E depois das 40 horas, 300 alunos estavam alfabetizados em Angicos. O método usava a própria realidade do aluno para ensinar. Os alfabetizadores faziam uma pesquisa de campo antes de começar o trabalho dentro de sala de aula. E selecionavam palavras geradoras, um termo comum do dia a dia daquela comunidade que traria sentido para as letras. De novo, Romão explica. Eu posso ter uma palavra muito complexa que me dá várias famílias silábicas para eu poder trabalhar o processo tecnicamente, mas essa palavra não tem significado para aquele povo. É tanto que a palavra tijolo, que o pessoal fala tanto nela, ela só foi palavra geradora com os candangos em Brasília. Ela não foi palavra geradora em Angicos. Em cada lugar, as palavras geradoras, 20, 30 palavras, surgem do próprio universo cultural do alfabetizando e da alfabetizando. Eu vou pegar esse gancho do tijolo como uma palavra geradora dos candangos em Brasília. Isso me toca especialmente porque eu sou de uma família candanga. Meu avô não sabia ler. O Romão trabalhou no projeto aqui e contou uma história que transmite bem como funciona esse trabalho integrado com a cultura do estudante. A palavra geradora dos candangos era tijolo. Em plena construção da capital federal, né? O tijolo era quase uma extensão do corpo. O Brasil está construindo mais uma grande cidade. Como sempre, ele pediu para o pessoal levar tijolo para a sala de aula. Os operários cortavam o tijolo em três partes. Ele colava sílabas nas três partes. E depois pedia para o pessoal combinar, como eles faziam na parede, as amarrações, para eles combinarem para formar outras palavras. Enfim, estou resumindo o processo. Aí, tinha uma mulher, esposa de um trabalhador, e ela tinha pedido para assistir às aulas. O pessoal montou várias palavras, como giló, girau, enfim, as palavras que era possível montar com aquelas sílabas lá. E uma mulher que participava, não lembro o nome dela, lá pelas tantas ela falou assim, ó, e bateu assim na cabeça. Consegui. E ela tinha escrito uma frase com as sílabas. Tu já lê. Que era tu já lês. Uma coisa emocionante. É aquilo que a gente chama na alfabetização na hora que dá o estalo. É a hora que a pessoa percebe a estrutura da língua. Agora, voltando para Angicos. Sabe o que é frissom? Comoção mesmo? Foi o que a tal proposta de educação provocou. Havia tanta expectativa em torno daquela experiência que até o presidente da república, o Jango, apareceu na formatura dos novos leitores e eleitores de Angicos. Uma turma formada basicamente por camponeses. A formatura foi no dia 2 de abril de 1963, exatamente um ano antes do golpe. Seu Antônio tem 51 anos. Na aula de encerramento, sentiu-se capaz de fazer um discurso de improviso e falou para o presidente da república. Viva o Brasil, que está matando a nossa fome da cabeça. A experiência de Angicos serviu como referência para a elaboração do Plano Nacional de Alfabetização, assinado em janeiro de 1964. Maria Valéria Rezende era uma jovem religiosa da Congregação das Cônegas Regulares de Santo Agostinho e fazia parte da equipe que ia implantar o programa. A ideia era a seguinte, você treina os estudantes secundaristas e universitários para alfabetizar com o método proposto pelo Paulo Freire, e depois interrompe-se durante um semestre as aulas dos cursos secundários e das universidades, e os estudantes iriam seis meses para o campo alfabetizar os trabalhadores. O Plano Nacional de Alfabetização previa a criação de 60 mil círculos de cultura em todo o país e prometia alfabetizar, ainda em 1964, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. No nosso mundo tão voltado para o sucesso pessoal, pode ser difícil pensar que milhares de estudantes iam dar um tempo na própria formação para ensinar adultos pobres a ler e a escrever. Mas essa era considerada uma missão nacional. E atraía gente como Maria Valéria Rezende. Desde então, ela se apresenta como educadora popular. Mas hoje, ela é mais conhecida como escritora mesmo. São mais de 20 livros publicados e dois prêmios Jabuti. Mas o episódio de Angicos chamou a atenção também de pessoas com outros interesses. Com a visita de Jango ao projeto, foram junto várias autoridades. Um deles era o comandante do 4º Exército, atual Comando Militar do Nordeste. O jornalista e secretário de Educação do Rio Grande do Norte, naquela época, Calazans Fernandes, relatou um diálogo com o comandante no livro 40 Horas de Esperança. À saída, quando o grupo já se dispersava à procura de carros para o regresso a Natal, o general me chamou e disse Meu jovem, você está engordando cascavés nesses sertões. Ao que respondemos, depende do calcaiar onde elas mordam, general. Esse general era Humberto de Alencar Castelo Branco. Você ouviu direito. Castelo Branco. O mesmo que viria a ser o primeiro presidente da ditadura. Outros projetos também enfrentavam o problema da educação nessa época. Antes de Angicos, Paulo Freire já tinha atuado no Movimento de Cultura Popular, o MCP. Projeto criado em 1961 por intelectuais e artistas pernambucanos. Foi lá que começou a ganhar corpo a pedagogia que o colocou entre os grandes pensadores do mundo. O que eu estava buscando era exatamente caminhos através dos quais o alfabetizando pudesse se apoderar. E criticamente do próprio processo da sua alfabetização. Como um ato criador, como um ato de criação. Esse áudio é de uma série de entrevistas que foi ao ar em 1989 pela Rádio MEC. O MCP misturou música e dança da cultura popular com um programa inovador de alfabetização. O ex-prefeito de Olinda e depois secretário de Cultura do governo de Miguel Arraes, Germano Coelho, falou sobre o projeto nessa série da Rádio MEC. Que uniu povo, intelectuais, estudantes, num amplo movimento. Que não era apenas por escola, mas era um movimento de cultura. Cultura concebida como um instrumento para a emancipação do nosso povo. Entre os projetos estava a alfabetização de adultos. O livro de leitura para adultos era uma cartilha que trazia logo na primeira lição duas palavras. Povo e voto. Mas na lição 76 já apresentava a família de dígrafos. Do cra, cre, cri, cro, cru. E que estavam presentes em palavras como escravo, credo, lucro e crise. Nessa mesma época, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Ministério da Educação e a Prefeitura colocaram em prática um projeto piloto para construir escolas nas periferias da cidade. Um filme da época guardou os registros do projeto De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. O registro é antigo e o áudio tem algumas falhas. Há 12 anos, não existem escolas. Enquanto se espera que surjam essas escolas, decidiram os responsáveis pelo programa inaugurar em Natal uma experiência diferente. Em cada pedaço de favela, em cada canto de praia, os voluntários dessa cruzada vão hoje plantando acampamentos escola. Os acampamentos escola não eram construções definitivas. O economista e ativista dos direitos humanos, Roberto Monte, que cuida do acervo onde encontramos o documentário, era criança na época do mutirão, mas conta de uma reunião que ficou famosa na cidade quando foi decidido usar palha na construção das escolas. Quando chega na hora do pega-paca-pá, como é que vai fazer a educação sem grana? E houve uma famosa reunião no bairro das Rocas. Aí Rocas é um bairro proletário, muitos portuários. Então, todo mundo discutindo lá. Aí alguém diz lá por trás, ó, como é que a gente vai fazer? Eu disse, faz de palha de coqueiro. E os pescadores lá das Rocas tinham esse tipo de coisa. O importante é que essas crianças aprendam a ler, a escrever e a contar agora, enquanto esperam que se construam escolas. Em 1964, todas as crianças de Natal estavam matriculadas. O prefeito de Natal era Djalma Maranhão e o secretário de Educação, Moacir de Góes. De novo, Paulo Freire. E o Moacir de Góes, muito moço naquela época, ao lado do Djalma Maranhão e com o Djalma, programou um trabalho lindo. Olha, eu te digo, pra mim foi uma das coisas assim mais sérias na história da educação brasileira. Com o golpe, o projeto foi desativado. Moacir de Góes foi preso no dia 1º de abril mesmo e Djalma Maranhão no dia seguinte. No Rio Grande do Sul, o plano de alfabetização implantado a partir de 1957 adotou estratégia parecida. Mas ao invés de palha, madeira. Este é o maior esforço na América Latina em matéria de educação popular. Grande vitória! Nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul. O governador era Leonel Brizola e as escolas de dois ou três cômodos ficaram conhecidas como Brizoletas. Agora a gente faz uma observação importante. Esses projetos eram emergenciais e transitórios diante do índice altíssimo de crianças fora de escola, de analfabetismo. A construção de escolas de estruturas precárias está, nesse caso, dentro de um contexto muito específico. E a gente não entra no mérito se era a melhor escolha como política pública. Mas isso não deve ser confundido com a defesa de escolas de estrutura inadequada que temos até hoje no país. Porque sabemos que isso interfere na qualidade do aprendizado. E, bom, na própria dignidade da comunidade. Na outra ponta do ensino, o superior, também estavam em curso mudanças importantes. Parte delas expressamente incluídas nas reformas de base. E essa é a deixa para mais um personagem super importante nessa história, o Anísio Teixeira. Mesmo quem não sabe quem ele foi, já ouviu esse nome antes. Lembrou aí? Anísio fundou uma instituição que hoje leva o nome dele. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Sabe a entidade responsável pelo Enem? Bom, lá atrás, na construção de Brasília, o então presidente Juscelino Kubitschek transferiu para Anísio a responsabilidade de construir um novo modelo de universidade para a nova capital do país. Anísio chama um jovem antropólogo conhecido pela ousadia para dividir a tarefa, Darcy Ribeiro. Juntos, eles começam a dar forma a essa proposta que viria a ser a UNB, a Universidade de Brasília. O campus da Universidade de Brasília, situado em local privilegiado do setor norte da cidade, desde sua fundação, vem sendo construído visando atender suas necessidades. Esse é o trecho de um documentário que registrou a construção dos primeiros prédios da UNB em 1962. O filme foi finalizado em 1970. Agora, o pensamento sobre a UNB, a proposta, ela é totalmente diversificada. Quer dizer, não era aquela antiga universidade dos professores acadêmicos, também uma universidade muito fechada, com aqueles titulares que eram os donos da cátedra, desaparecia aquela coisa da cátedra, do professor catedrático. De novo, a Lia Faria, professora de educação da UERJ e conselheira da Fundação Darcy Ribeiro. Aí deram cursos mais livres, cursos que tivessem o início de uma formação geral muito grande e que o aluno pudesse ir escolhendo como ele ia montando o seu curso. É uma ideia super arrojada, que vem do Anísio Teixeira, que vem do Darcy Ribeiro, e o Darcy convida só pessoas assim, brilhantes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para serem os professores daquela nova universidade, uma universidade do futuro, uma outra composição. Negando até então aquela universidade que havia de poucos, com aqueles catedráticos, que era fechada inclusive no seu corpo de professores. A UNB foi inaugurada em 1962, no dia 21 de abril, praticamente dois anos antes do golpe. Bom, em 1962, Anísio Teixeira também fazia parte do Conselho Federal de Educação, foi protagonista na elaboração do Plano Nacional de Educação, e o projeto da UNB era referência da reforma universitária dentro das reformas estruturais de base. E lá vamos nós de volta ao comício de 13 de março. Também está consignada nesta mensagem a reforma universitária, reclamada pelos estudantes brasileiros, reclamada pelos universitários, que sempre têm estado corajosamente na vanguarda de todos os movimentos populares e nacionalistas. A mensagem encaminhada ao Congresso Nacional dois dias depois definiu o seguinte. É assegurado ao professor de qualquer dos níveis de ensino plena liberdade docente no exercício do magistério. As universidades, no exercício de sua autonomia, caberá regulamentar os processos de seleção, provimento e acesso do seu pessoal docente, bem como o sistema departamental. É abolida a vitaliciedade da cátedra, assegurado aos seus titulares a estabilidade na forma da lei. Agora, o que danado é cátedra? Lia Faria ajuda a explicar. Porque o que era a cátedra? Você fazia um concurso para catedrático e era catedrático até morrer. Aquele lugar era seu, ninguém tascava. E você indicava os seus sucessores. Só para te dar um exemplo, na área da história, na antiga da Faculdade Nacional de Pilosofia, que foi um grande foco de resistência pelos alunos, extremamente politizado, O professor Hélio Viana, que era uma pessoa de direita super conservadora, era o dono da cátedra da história do Brasil. Ou seja, nenhum outro professor podia dar a história do Brasil. A Maria da Leite Linhares, quando entrou, ela era proibida de dar a história do Brasil. Aí ela vai para a história geral, vai fazer uma tese sobre o Egito, porque não tinha muita alternativa. Mas como já deu para perceber, esse formato de universidade, com suas catedrais e catedráticos, não existe mais. É que depois do golpe, houve mesmo uma reforma universitária. É, o sentido de modernização era também um norte importante para os militares que assumiram o poder. O professor Rodrigo Pato, da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que não existe uma contradição, mas entendimentos diferentes do que é modernização. Os militares logo abraçaram a ideia de fazer uma reforma universitária. E eles aproveitaram muitas das ideias anteriores, que vinham do período do João Goulart, como aumentar a verba para pesquisa, criar a pós-graduação, racionalizar a estrutura das universidades com a criação de institutos de pesquisa, com o fim, a extinção das cátedras e a criação de departamentos no lugar das cátedras. A diferença é que a ditadura fez tudo isso de maneira autoritária, né? Vinha de cima para baixo e também de maneira, vamos dizer, combinada com repressão. Houve muitos expurgos, né? Muitos professores e pesquisadores foram demitidos, foram proibidos de trabalhar, proibidos de receber bolsa de pesquisa. Então, a reforma universitária que a ditadura implantou foi muito pior do que teria sido num contexto democrático, né? Em 1963, o número de jovens matriculados em universidades era de pouco mais de 100 mil estudantes. 1%. Apenas 1% dos jovens brasileiros. Hoje, um em cada quatro jovens de 18 a 24 anos frequenta ou já concluiu o ensino superior. São quase 9 milhões e meio de matrículas. A ditadura terminou com mais ou menos 1 milhão e 400 mil matrículas, número de 1984. Bom, saltando de volta para a ponta inicial lá da educação, com o golpe de 1964, o decreto que tinha criado o Plano Nacional de Alfabetização foi anulado no dia 14 de abril. Já Paulo Freire foi preso no dia 1º de julho, acusado de atividades subversivas. Voltamos à entrevista de Paulo Freire para a Rádio MEC. Ele fala daquele movimento lá de Pernambuco, onde começou a desenvolver a prática com a alfabetização de adultos. E com o golpe de 1964, o MCP foi considerado como uma sede de subversão. Eu me lembro ainda de que eu já na cadeia andei lendo notícias dos jornais do Recife na época falando de que se havia encontrado um sem número de fardas para guerrilheiros do MCP. Era um absurdo, uma coisa nadadinha. A entrevista foi feita pela jornalista Marlene Blois, quatro anos depois de Paulo Freire voltar do exílio. As armas quais eram? Puxa, eram estritamente culturais e pedagógicas. Posso te afirmar isso. Não encontraram revolts, nem sequer baladeira, badóquia, esse negócio. Não tinha nada disso. Num país em que educação não era um direito, abrir escolas, contratar professores e alfabetizar trabalhadores parecia mesmo um arsenal mais perigoso que fuzis ou tanques de guerras. O golpe também atingiu centenas de estudantes que revelassem qualquer possível alinhamento ou crítica ao novo regime. E nessa parte da história, a gente já sabe bem o que aconteceu, né? Valéria teve mais sorte. No dia do golpe, ela estava numa missão da Igreja Católica no Uruguai e não acreditou no que estava acontecendo no Brasil. Nós éramos muito entusiasmados e acreditávamos que tudo isso ia dar certo e que o Brasil estava mudando e mudando para melhor e que tudo isso ia acontecer. Só depois é que eu fui tomando consciência de que era verdade, era um golpe de direita e a coisa era feia. Valéria seguiu no exílio por quase dois anos, mas decidiu voltar para casa. E a jovem freira passa a colocar em prática uma forma de resistência que ainda hoje passa despercebida. Mas que não deixa de ser uma guerrilha, só que bem longe da luta armada. Então nós sabíamos que isso não ia funcionar e que, pelo contrário, era preciso se dedicar e inserir-se no meio do povo, desaparecer no meio do povo, virar fermento na massa, não é? E daí fazer um longo trabalho de conscientização popular. Desaparecer no meio do povo, virar fermento na massa. E sabe como a Valéria fez para seguir aplicando a pedagogia que ela tinha aprendido com Paulo Freire? Se infiltrou no sistema de ensino que foi criado pelos militares para substituir o Plano Nacional de Alfabetização. Ela foi dar aulas no MOBRAW. MOBRAW, sigla para Movimento Brasileiro pela Alfabetização. Na verdade, a técnica de alfabetização que o MOBRAW adotou era a mesma técnica que a gente utilizava no meio do Paulo Freire. Ou seja, você pega uma palavra-chave, desmonta essa palavra em sílabas, depois desenvolve com a família das sílabas e vai formando novas palavras com essas sílabas das famílias das sílabas. Isso era igual. Só que, na metodologia do MOBRAW, você só fazia isso. A gente fazia a mesma coisa, só que a gente fazia toda uma discussão a partir da palavra-chave e das outras palavras que o pessoal ia criando e perguntava como era a vida deles, qual era a relação daquilo com a vida deles, como era no cotidiano, e você fazia o trabalho de alfabetização. Então, para quem olhasse de fora e só visse o professor lá com o seu material, o cartaz, desmontando sílabas, não sabia o que você estava conversando, entendeu? E mais de 60 anos depois, o educador e sua proposta pedagógica continuam sendo tratados por muita gente como uma ameaça mais perigosa que muito arsenal de guerra. Justamente porque a filosofia e a ação educativa dentro da filosofia do Freire cria espíritos críticos e ajuda o pobre a saber que ele não é besta, porque muitas vezes se justifica a injustiça social, a desigualdade econômica e tudo isso com uma mentalidade meritocrática. Você é pobre porque você é besta, porque você é preguiçoso. Enquanto que toda a ação educativa orientada pelo pensamento freiriano ajuda a desmentir essa falácia. E na hora que o povo descobre que ele não é besta e que ele não é preguiçoso, que ele está sendo vítima de uma estrutura social opressora e exploradora e que ele pode, se juntando com os outros, agir e mudar essa realidade, aí a coisa muda. Já olhando para os números, o analfabetismo é hoje um problema menos presente, embora exista ainda no Brasil. Uma taxa de pelo menos 6% da população que não sabe ler ou escrever. Um grande desafio atual é o analfabetismo funcional. Existe um indicador baseado no domínio que as pessoas de 15 a 64 anos têm da leitura, escrita e operações matemáticas, independente de sua escolaridade. É o INAF, Indicador de Analfabetismo Funcional. Em 2018, era cerca de 20%, mas já foi bem maior. Então, a pessoa até sabe ler e escrever, mas tem dificuldade de entender aquilo, sabe? Como ironia, interpretação de texto. Agora, olhando para o método pensado antes de integração da alfabetização com a leitura de mundo da pessoa e o que foi implantado depois, será que existe relação? Eu não tenho dúvidas. Romão, como você ouve aí, é taxativo. Li argumenta. Durante o período militar, que você fala dessas iniciativas deseducacionais, que de fato existiram, porque toda a ideia de desenvolvimento no Brasil é marcada por essa coisa do desenvolvimentismo, do progresso. E a industrialização ficando cada vez mais sofisticada, era preciso, pelo menos, alfabetizar a população. O que eles fazem? Eles introduzem uma visão totalmente tecnicista, tecnológica, e esvaziam a parte humanística. E aí inventam aquelas coisas de moral cívica, OSPB, umas disciplinas que existiam para formar a cabeça dos estudantes. Em termos de investimento, no apagar das luzes da ditadura, um levantamento do Banco Mundial mostrou que o Brasil era o país da América Latina que menos investia em educação, o equivalente a 6,5% do PIB. Sem investimentos, a rede pública foi precarizada e o acesso à escola passou a ser uma tarefa da iniciativa privada, não mais a educação pública. Diante de tudo isso, a gente pode dizer que seria diferente se não tivesse ocorrido golpe? Olha, é difícil saber, mas podemos seguir evidências dos projetos que existiam aqui e foram aplicados em outros países por Darcy Ribeiro e Paulo Freire, exilados durante a ditadura. Não existe história do ser, se tivesse acontecido. Eu tenho uma hipótese muito forte a partir dos testemunhos que eu tenho de outros países que aplicaram. É a contraprova para mim. O Romão fala desses casos, por exemplo, a experiência do Darcy Ribeiro no Uruguai. Fez a reforma universitária no Uruguai, baseada no modelo brasileiro da Universidade Brasília. Fez a reforma no Peru, a universidade. Esse modelo de universidade nova, inovadora, que vingou no mundo, a matriz é a Universidade Brasília original. Ou o trabalho de Paulo Freire no Chile. O Chile inteiro passou pela experiência dos círculos de cultura e alfabetizou a população do Chile toda. No mérito, Paulo Freire. Depois, deu aula em Harvard e atuou em vários países da África. Influenciou até na Coreia do Sul, esse grande pilar capitalista atual. Arrasado, oprimido, destruído pela Segunda Guerra Mundial e destruído por uma guerra que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, que é a Coreia. Era um dos países que tinha um dos problemas de educação mais graves do mundo e de miséria. Porque o analfabetismo nunca anda sozinho. A Coreia resolveu o seu problema numa geração usando o método Paulo Freire. Eu não acreditava nisso. Eu fui para a Coreia ver isso. Eles adotaram mesmo. Então, a contraprova, para mim, demonstra que a gente pode falar do C. Se tivesse acontecido o círculo de cultura, se o golpe fosse dado de acordo com o que os conspiradores estavam planejando, que era para muito mais tarde, o golpe não teria ocorrido, na minha opinião. Porque os círculos de cultura teriam politizado o país e haveria resistência. É, parece que o Castelo Branco estava certo. Estavam engordando cascavéis que morderiam as canelas do golpe. E você ouviu o que o Romão falou, né? O analfabetismo nunca anda sozinho. Porque, geralmente, está de mãos dadas com a pobreza. É nossa deixa para o próximo episódio. Vamos falar das medidas econômicas previstas nas reformas de base. Em especial duas, que tem tudo a ver com a arrecadação de impostos, capacidade de investimento público, circulação de dinheiro e geração de riquezas no Brasil. Quer dizer, a possibilidade de uma maior homogeneização social da população brasileira. E essa homogeneização seria o que formaria justamente uma classe média numerosa de moldes típicos de países industrializados. Vem aí a reforma fiscal e a estatização de refinarias de petróleo pelo governo João Goulart. Futuro Interrompido é a primeira temporada do podcast Perdas e Danos. Essa é uma produção original da Rádio Agência Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Toda quinta-feira a gente solta mais um episódio da temporada. Então já salva nosso perfil. E não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui. Esse podcast é idealizado e narrado pela Eliane Gonçalves e por mim, Sumaya Vilela. A concepção de pauta da primeira temporada é dela. E eu desenhei a segunda temporada. A nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto. Pesquisa histórica, produção, entrevistas, roteiro, montagem e pós-produção no geral. Contamos ainda com a participação de Fran de Paula. Ela também produz, entrevista, contribui com enfoques. A edição, parte da montagem e divulgação nas plataformas é da Beatriz Arcoverde. A identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio é de Jailton Sodré e foi feita a partir das composições gentilmente cedidas por Nelson Lim, nosso colega aqui da IBC. O Nelson também interpretou os trechos da música Cartas Celestes 2, do Almeida Prado, que aparecem na abertura e aqui no encerramento. Já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos. A vinheta do podcast tem as vozes de Marli Arboleia e Sayonara Moreno em destaque. O Luiz Cláudio Ferreira fez a leitura do trecho da mensagem do Congresso e o Pedro Rafael Villela do texto do livro 40 Horas de Esperança. A versão do episódio em libras, divulgada no YouTube, é feita pela equipe da IBC. Usamos material histórico do acervo da IBC, do Arquivo Nacional e do DHNet, Rede de Direitos Humanos e Cultura. Também usamos, com fins jornalísticos, trechos das músicas Tributo a Marte Luther King, de Wilson Simonal, Rojão de Brasília, de Jackson do Pandeiro, e Cálice, do Chico Buarque, interpretada na peça Calabar pelo Grupo de Teatro do Colégio Cave, de Juiz de Fora. Agradecemos a Fabiano Azevedo, Fábio Albuquerque e Adriana Ribeiro pela ajuda com contatos e informações. E as pessoas que toparam contribuir com esse episódio, lendo os projetos para a educação de 1964. José Libertoldo, Girleno Coelho, Antônio Nascimento de Jesus, Rosângela Gonçalves e Rubens Fernandes da Silva. Muito obrigada. E principalmente, obrigada a você que nos ouviu até aqui. Por favor, deixe uma mensagem em ouvidoria.ebc.com.br ou no site ebc.com.br barra ouvidoria. Também dá para fazer uma manifestação em Libras para o número 6199-862-1971. Muito obrigada e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto